12630 Próxima Só via da série Via da série Alfa Mioe Alfa Mioe Otro Ola ğı A C O carro está andando normal na pista. Não, não é problema. Não, não é problema. Não, não é problema. Sai fora, cara. Eu não quero mais. Eu já sofri esse medo, cara. Por isso que eu faço essas cagadas. Me dá uma cagadinha, né? Vamos lá. 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 Que graça! Tô mal no cu Aquele acervo, mesmo na borda Acho que a acerva é muito livre É um parque Não parque não, lá na Zagunhal E nesse mundo eu vim aqui no primeiro 308 mil, tá bom? Quem vê? Aqui moro Aí moro É, pelo número é que O QTH ali que tava dando apoio Com essas partes aí que tão invadindo o terreno O cara aí que não viu as viaturas sair fora Mas a princípio esse pessoal que tá dentro do terreno A gente tá na área de massa lá Perfeito Paralá do outro lado Certo Ele tá muito estudando o cara Tinha uma ticara aqui Da mão se aproximando E aí 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 Nossa O que é que não vai aí? O que é que não vai, cara? Bora, meu irmão Putulho O que é que é que é que é que é que é que... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, senhora. Para tirar o carro? Não, o carro vai sair lá fora. Vamos, senhora. A senhora também. Vamos lá.